E o ano novo chegou, estamos em 2021. 2020, passamos o ano inteiro falando de saúde. Nós do nosso canal, Portal Doctor TV, conversamos com diversos médicos de diversas especialidades e levando muito conhecimento e informação para todo mundo em casa a respeito de saúde. E se falou muito do Covid, se falou muito dos problemas todos que enfrentamos o mundo inteiro nesse momento difícil que foi em 2020. Mas o que a gente leva, o que a gente trouxe para 2021 como bagagem de todo esse ano que passou? Acima de tudo nós aprendemos a importância da amizade, a importância da família, a importância do abraço. Nós entendemos que precisamos de muito menos do que pensávamos, das coisas mais simples a gente sentiu falta, do acolhimento, de estar juntos, não é mesmo? Então, o que eu penso hoje em relação a 2021? Vamos pegar essa bagagem toda do que a gente aprendeu em 2020 e vamos fazer disso a nossa força, a nossa base para continuar. Para que a gente possa fazer um 2021 com um novo propósito. A gente precisa efetivamente ajustar os nossos conceitos em relação à vida, à natureza e aos principais valores bons para o ser humano e para a coletividade. E falando em coletividade em pessoas, hoje a gente está diante do quadro de que todos os países estão preocupados com as vacinas, que é a nossa luz do finotúnio, que é a nossa saída desse efetivo problema econômico e de saúde pública. O que a gente está vendo, gente? A gente está vendo que tem países que estão à frente. Estão vacinando com maior escala, tem outros que estão discutindo um pouco de como é que vai ser esse processo. Eles não estão concomitantes na decisão de como vacinar, ainda não. Mas uma coisa a gente aprende. A decisão da vacinação, para que ela crie imunização em escala, ela passa por uma ação coordenada mundial. Um país sozinho não vai fazer nada. Para que essa realidade aconteça, todos os países têm que estar em uma ação coordenada para a vacinação. É assim que a humanidade vai conseguir resolver essa situação. E sabe qual é a maior lição? Olha nós aí, dependendo uns dos outros. Não adianta buscar a vacina de uma forma ou de outra. É uma ação continuada, onde todas as pessoas estão exatamente no mesmo patamar. Onde nós precisamos estar de mãos dadas no mundo inteiro. Vamos levar essa lição, né gente? Vamos construir. Vamos juntos construir um mundo melhor. Feliz ano novo. Um beijo. Feliz ano novo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto